E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa Estamos tentando, testando iluminações, vibes e coisas A gente vai experimentando muitas daqui pra frente O cenário é o mesmo, mas a luz nós nunca saberemos, qual será? Esse vídeo aqui eu tive a vontade de fazer porque aconteceram três coisas diferentes Eu passei por três situações específicas diferentes Que são completamente diferentes umas das outras Mas que eu acho que se conectam num papo muito interessante Que fala um pouco sobre amadurecimento E sobre mudança um pouco no perfil do que a gente consome Que a gente pode falar, né, aqui no canal literário pode falar sobre livros Mas também sobre vários outros tipos de coisa que a gente queira Eu não tenho muito um roteiro pra fazer esse vídeo Eu anotei três pontos aqui Que são esses três pontos diferentes que eu passei por eles ao longo dessas últimas semanas Que me fizeram refletir e que eu acho que assim Vai ser um pouco blá 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 sobre mim? Vai ser um pouco Mas eu acho que muitas pessoas talvez se identifiquem Ou talvez elas não se identifiquem completamente agora Mas elas comecem a perceber essa mudança ou essa coisa acontecendo com elas Num futuro breve E talvez isso sirva de conforto ou de reflexão também pra ser feito Bom, enfim Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais Eu tô agora nesse negócio de Blue Sky Eu também tô no Threads Me sigam em todos Porque a gente, eu não sei Eu tô gravando esse vídeo e ainda tem Twitter Mas parece que não vai ter mais, né? Não deixem de entrar também no nosso canal do Telegram Que é o lugar mais fácil de você saber Que tem vídeo novo, que tá rolando alguma coisa Live, promoção, etc, tá? O que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte Eu já recebi alguns comentários algumas vezes E eles sempre ficam aqui na minha cabeça e tal Até que eu recebi um bem recente Que eu falei Cara, eu acho que eu preciso falar sobre isso de uma maneira mais abertamente Pessoas que comentam o seguinte Eu te acompanho há um tempo Eu gosto muito de você Eu continuo te assistindo Mas eu não me sinto mais representado pelos livros que você lê Não é nem pelo conteúdo em si, do canal e tal Porque eu acho que o conteúdo do canal é bem genérico Assim, funciona pra todos os públicos Algumas coisas mais pra um, outras mais pra outros Mas eu sinto que talvez as minhas, por exemplo, as minhas resenhas Os livros que eu indico, os meus livros favoritos Os livros que eu tenho falado mais aqui no canal hoje Ou nas minhas redes no geral Já não acompanham, talvez, o estilo de leitura De muitas pessoas que me conhecem há algum tempo E de novo, isso não é um comentário que eu recebi Isso é um comentário que eu recebo há um tempo Além daquele comentário que acontece muito Que é tipo Eu te assisto, mas não leio nada do que você recomenda, né? Eu já falei até algumas outras vezes aqui Em live, isso já aconteceu E aí isso tudo se conecta Numa outra coisa que eu vi Um amigo meu, ele postou recentemente Me mandou uma DM Falando que uma amiga dele Que não é criadora de conteúdo Ela é uma amiga dele Fez stories Divulgando alguns canais literários que ela gosta Indicou o meu e indicou o da Patricia Lima E quando ela falou sobre mim Ela falou assim Ah, eu gosto dele porque ele fala de farofa De livros de farofa Mas ele também fala de livros mais complexos Mas, ao mesmo tempo, ela até fez uma comparação Mas, por exemplo, eu sigo... Ela falou Eu sigo o Bookster Mas eu não acompanho tanto as leituras dele Porque eu sinto que são uma complexidade um pouco maior do que eu tô disposta Mas aí ela entendeu que o meu lugar ali, né? O meu... as minhas dicas normalmente Circulam nesse lugar de... Tem uma pegada ali de farofa Não é nada... Tipo, é super acessível Mas, ao mesmo tempo, alguns livros são um pouco mais complicados Já eram os assuntos mais pesados, etc E eu amei a forma que ela me enxergou Porque é exatamente assim que eu me enxergo E aí, voltando nesse primeiro tópico, né? Das pessoas que não se identificam mais com as minhas leituras Mas que se identificaram no passado Um negócio que eu acho que é muito importante pras pessoas entenderem É que, assim... Principalmente que a galera muito, né? A maior parte do pessoal que me acompanha hoje Começou a me acompanhar da pandemia pra cá Então, até 2019 Eu tinha um canal E eu tinha trinta e poucos mil inscritos aqui no YouTube As minhas redes eram todas menores Eu tinha, sei lá... Sete mil seguidores no Twitter Eu tinha uns treze mil no Instagram TikTok nem existia e tal Então, assim, eu era um criador médio Pequeno talvez não Mas um criador médio E de 2020, né? Ali na pandemia No começo da pandemia Que eu voltei a fazer o canal Pra cá, só aqui no YouTube Foram mais de duzentas mil pessoas novas que chegaram E muitas pessoas não sabem Mas outras pessoas que me acompanham há mais tempo sabem Que pré-pandemia Eu... O meu canal, ele era muito focado em livro jovem Eu falava muito de livro jovem adulto, né? Do tal do YA Principalmente jovem adulto contemporâneo Tem muito jovem adulto contemporâneo Hoje em dia É LGBTQIA+, então aparecia muito aqui no meu canal Também tinha muita fantasia Principalmente fantasia jovem Tinha muita ficção científica jovem também Distopia jovem Aquela coisa toda E eu já não era um garotinho, né? Eu comecei o meu canal Eu acho que eu tinha 27 Então quando eu parei o canal ali em 2019 Eu já tava com 30 anos de idade Mas eu ainda tinha muito esse perfil Eu já tava começando a ir pra um lugar um pouco mais complexo Digamos assim, né? Pra uma leitura um pouco mais adulta Acho que é melhor do que definir como complexo Que existem livros jovens com muita complexidade Não tô aqui reduzindo isso Mas eu ainda tava muito focado na literatura jovem Ali até 2019 E aí o ponto todo é que de 2019 pra cá 2018 pra cá, minha vida mudou muito Eu me mudei pra São Paulo E eu comecei tudo do zero Não tudo do zero Eu vim com um emprego, lógico, né? Um emprego muito melhor do que eu tinha no Rio Mas assim, eu não tinha muitos contatos aqui em São Paulo Eu não tinha família em São Paulo Eu me mudei de apartamento Eu me mudei de emprego Eu terminei um relacionamento de 5 anos ali no final de 2019 É, no final de 2018 Eu terminei início de 2019, na real Eu terminei um relacionamento de 5 anos Então muita coisa aconteceu ali Eu vim pro emprego que, né? Trabalhei na Netflix E eu vim pro emprego que tem uma cultura Que te exige, que te demanda Um amadurecimento muito rápido Porque é uma cultura de feedback constante E 360 o tempo inteiro Então você precisa estar bem com todo mundo Você precisa pensar estrategicamente o tempo inteiro Tudo que você faz Você tem que se comunicar muito bem Você tem que tá muito aberto E você tem que tá muito aberto a receber esse tipo de feedback Inclusive na frente das pessoas Não é esporro na frente das pessoas É feedback na frente de todo mundo, né? Eu até falo Isso tem no livro do Reed Existem até os live feedbacks na Netflix, né? Que uma equipe inteira senta numa sala E todo mundo tem que dar um feedback positivo e negativo Pra todo mundo da roda Ali na frente de todo mundo E não é tipo Hum, eu acho que você é perfeccionista Não, é um feedback realmente do tipo Eu acho que você não dá tanto atenção ao seu trabalho Eu acho que você não se dedica tanto quanto você poderia Eu acho que você se distrai com outras coisas que não são o foco Eu acho que você não prioriza bem o seu trabalho Coisas do tipo, tá? Então, você precisa ganhar uma maturidade De conseguir lidar com esse tipo de coisa O tempo inteiro E sobreviver a isso tudo Fora que, tipo, é um emprego que você tinha que falar inglês o tempo inteiro O dia inteiro Estando lá ou estando no Brasil Era inglês o tempo inteiro O tempo inteiro Tudo, todos os seus e-mails praticamente eram escritos em inglês Então também te demandava um nível de energia muito grande, né? E isso tudo teve um impacto na minha vida Num amadurecimento muito rápido E também eu acho que me deu uma descaralhada um pouco na minha ansiedade Eu acho que eu, hoje em dia, lido ainda com um leve desequilíbrio Que eu tive ali naquele período de tempo Embora tenha sido a minha melhor experiência profissional E eu não trocaria por nada Foi o melhor momento, assim, de trabalho CLT que eu tive na vida Mas, ao mesmo tempo, exige muito de você, né? E aí veio pandemia, né? E aí veio a pandemia, principalmente eu estando longe da minha família Então vem aquela preocupação com você mesmo E com as pessoas que estão em volta de você Principalmente com as pessoas que estão distantes de você E aí, quando eu voltei a fazer vídeo ali na pandemia, em 2020 Eu ainda não tinha sacado Ainda não tinha caído essa ficha pra mim De que eu já não conseguia mais me ver No tipo de livro que eu lia no passado E eu comecei a ter uma demanda Que não é uma demanda de todo mundo Que tá tudo bem Mas eu comecei a ter uma demanda De que eu precisava me enxergar mais naquelas histórias Que eu precisava ler no livro Alguma coisa que me fizesse pensar e refletir Eu queria rir, eu queria me divertir, né? Eu queria tudo isso Mas os livros que estavam me tocando num lugar mais sensível Eram livros que falavam sobre isso Sobre amadurecimento, sobre relacionamentos Sobre coisas mais complexas Sobre problemas que a gente tem Especialmente quando a gente vai envelhecendo mais E esse tema do envelhecimento, etc É muito relevante pra mim Porque eu sinto que, até os meus 30 anos Eu vivi a vida muito de uma maneira Eu quero chegar logo na fase adulta Eu quero chegar logo na próxima fase Eu quero ser visto como uma pessoa mais velha Eu quero ser uma pessoa sênior E muito porque o trabalho Ocupava um espaço na minha vida muito grande Não só de tempo, mas na minha cabeça mesmo De achar que o trabalho Que a minha vida profissional, CLT Era a minha vida Como um todo E aí você vive muito em função da próxima coisa Da próxima meta Ah, eu quero que chegue meu aniversário Eu quero que chegue carnaval Eu quero que chegue as férias Eu quero que chegue o fim de semana Eu quero que chegue aquele evento Aquela viagem Aquele negócio Aquele date Sei lá Você vive sempre em função do futuro Principalmente eu, uma pessoa ansiosa Eu vivo sempre em função do futuro Quando você vê A vida passou, né? Acabou E aí aos meus 30 anos E principalmente ali na pandemia Eu comecei a enxergar O fato de que Um ano hoje pra mim Significa muita coisa Perder um ano Ou tipo Nunca mais ter aquela idade Hoje tem um impacto pra mim muito maior Porque hoje Principalmente nos 30 anos A gente começa a ver o envelhecimento Efetivamente acontecendo Na nossa cara No nosso corpo Na nossa cabeça Na nossa disposição A gente começa a ver o envelhecimento Que a gente não via Quando a gente tinha 20 e poucos anos Então hoje Esses assuntos Eles me tocam nesse lugar E eu sei que Tem a galera que me acompanha Que também tá envelhecendo Que também tá passando por isso Mas ainda assim Tem uma galera muito jovem Que me acompanha Com 14, 15, 16, 17 E que talvez me veja falando De tempo de graça Tempo de dor Casa dos Espíritos Violeta Amiga Genial É a palavra que resta E eu falo Que? E aí Isso toca num outro negócio Olha como é que eu A minha viagem Da minha cabeça O TED Talk Que eu fui montando Aqui na minha cabeça Nesses últimos dias Pensando sobre esse vídeo Toca num negócio Que eu vi no outro dia No Instagram Que era uma conversa Que uma menina fez Num post Falando assim Ah, o Book Talk Ele foi um grande fenômeno As discussões do Book Talk Que foi um grande fenômeno E fez novos leitores Mas ao mesmo tempo O Book Talk Ele incentivou Que as pessoas Lessem menos E eu acho que Muito vinculado Não foi falado no post Mas eu acho que Muito vinculado Nesse assunto agora recente Leitura dinâmica Mas também muito Sobre todas essas discussões De Ah, os livros do Book Talk São livros muito rasos É mais do mesmo São livros que estão sendo feitos A toque de caixa Aquela Aquela coisa toda Né Daquela discussão E aí Quando eu li esse post Né Que eu vi no Instagram Eu até entrei numa de Nossa, é verdade? Você tá falando uma coisa Que é verdade Etc Mas aí eu comecei a pensar Comigo assim Calma Peraí A gente precisa entender E isso é muito importante Reconhecer a nossa insignificância Que é uma coisa que eu falo Muito aqui no canal A gente precisa entender Que a nossa experiência De vida A nossa vivência Ela é um grão de areia Perto de todo o resto Então a gente Ninguém tem Absolutamente nenhuma pessoa tem O prisma completo Do que define A existência e a realidade Porque independente Da sua realidade Ela com certeza Não é a única que existe E aí eu fiquei pensando assim Peraí Quando a gente tá pensando Em Nossa, aumentou muito o público Veio um público de massa E a gente principalmente Tá falando de uma plataforma Muito jovem A gente também precisa Devar as coisas um pouco Né Dar uma maneirada Vamos dar uma segurada Né Será que a gente realmente Tava achando Que uma plataforma Que tem um alcance tão grande E especialmente Um alcance jovem Tão grande assim A gente tava achando Que a galera Ia de repente Começar a ler Só o Machado A galera agora Vai ler só Livros cabeça Livros mais profundos Que refletem Sobre a existência E que relacionamentos Mais complexos E Gente Não, né? E tá tudo bem É aquela coisa De que A gente precisa entender Que é legal Quando o jovem Tem um incentivo Desde muito jovem A ler Ensaio sobre a cegueira A ler Gabriel Garcia Marques A ler Machado A ler livros clássicos Ou livros mais complexos Etc, etc É muito legal Né E é muito interessante Quando o jovem Tem esse incentivo Dentro de casa Ou por perto Né E tal Mas a gente precisa entender Que isso é uma minoria Da minoria Da minoria Da minoria É aquela mesma Máxima história Do As pessoas precisam Começar a ler De algum lugar E também ler Não é necessariamente Um jogo de videogame Que você precisa Passar de fases Ah, e você agora Tá numa fase Daqui a pouco você vai estar Numa outra fase Você vai ter outro tipo de livro Isso pode acontecer E tá acontecendo comigo Ou não Tem gente da minha idade Que continua gostando De ler livros jovens Que continua lendo fanfic Que continua lendo Os mesmos livros Que lia Há 10, 15 anos atrás E tá tudo bem Porque no final das contas Quem tá certo? Quem que tá errado? O que é certo e o que é errado? É lógico que a gente tem que discutir sim Sobre Galera, vamos dar atenção Pro livro que vocês leem, né? Vamos prestar atenção Nas coisas que vocês estão lendo E é sempre importante Eu me coloco Me vejo muito nesse lugar De tô aqui fazendo vídeo, né? Falando sobre esses assuntos De tentar meio que ajudar A galera jovem A ser conduzida Nesses temas Um pouco mais complicados E esses temas complicados Eles não aparecem Só em livros complicados Eles também aparecem Em livros farofa Quando você pega um after Tem um monte de tema ali Muito complicado Que muita gente não vai refletir Sobre o assunto Mas que dá pra você Fazer uma reflexão Mais profunda Em cima de after Sim! E eu gosto de pensar Que o meu canal Foi pra esse lugar De... A gente vai falar de livros Mas a gente também vai falar De comportamento Porque eu sou um grande especialista Em comportamento social Até porque eu sou uma pessoa E eu me comporto Eu tenho todos O preparo do mundo Pra discutir sobre comportamento No final das contas Gente, eu sou só uma gay Que tá aqui Hablando Com um monte de gente Que decidiu me assistir Mas eu não tenho preparo nenhum Pra ocupar esse espaço E esse lugar E o legal é isso A gente se abrir Pra conhecer coisas novas Discutir coisas diferentes E ao mesmo tempo Construir um raciocínio juntos Né? E isso toca Num terceiro ponto Mas que eu acho que faz Uma colagem aqui Interessante Que no outro dia Eu recebi um tweet Porque eu falei Sobre o livro Do chuveiro Senciente Que a autora Agora tá soltando Alguma Um spoiler aí De que vem Alguma coisa Relacionada a miojo Um miojo Senciente Que vai se relacionar Sexualmente Com uma mulher Eu não sei Vem aí Vamos descobrir em breve Mas eu vi um tweet Que a pessoa falava assim Ah, você dá espaço Pra essas autoras Eu não me lembro Qual palavra que foi usado Não sei se foi Torpes Ou sei lá Dando muito espaço Pra elas Elas crescem muito No Kingdom Unlimited E isso acaba tirando espaço Das autoras Ou autores menores Que ganham menos E aí, gente Eu não discordo Totalmente dessa frase Mas é aquilo Vamos lá Eu acho que O meu canal Ele representa muito Quem eu sou Que é exatamente Essa coisa do Eu gosto de me conectar Com a minha criança interior E aí eu faço vídeo De acotar A minha criança interior Ela vai querer ler Uma Rainha Vermelha De vez em quando Pra fazer um deboche Na internet Vai Ela vai querer ler Uma bobagem Um sussurro Entendeu? Vai, vai querer Mas eu tenho sentido Essa vontade Essa necessidade Natural Orgânica Não foi porque Ai, eu quero ser Cabeça Eu quero ser respeitado Eu quero ser cult Ou eu quero Não, é uma coisa Que naturalmente aconteceu De eu começar a ler Por exemplo Livros nacionais Com mais frequência E principalmente De pegar esses livros Contemporâneos De drama familiar Até mesmo de thriller E tal Mas que eu sinto Que tem Alguma coisa ali Que me faça ficar Refletindo sobre aquele livro Depois Entendeu? Eu vou ler o livro Que eu vou esquecer dele Em 30 segundos E vou pegar o próximo Eu vou Mas os que vão me marcar Os que eu vou Gritar Falar um monte Gemer Ó Aqui no canal São os livros Que me fazem Ficar assim Hum Não é mesmo? E aí o que eu sinto Que o meu papel Aqui de blogueira Literária É Talvez esse De independente De você vai ler O livro que eu tô falando Sobre aqui no canal Ou não O que eu realmente gostaria É de que a gente pudesse Participar desse assunto Que vai discutir sobre Como as pessoas se relacionam Como as pessoas envelhecem Por que as pessoas brigam Por que as coisas são Do jeito que elas são Por que a economia Funciona dessa forma Por que as coisas custam Quanto elas custam E eu acho que esse Pra mim Eu vejo como é o papel De por exemplo A diferença de Criador de conteúdo Pra influenciador Eu acho que a gente Usa a palavra influenciador De uma forma muito Solta Sabe? Muito Realmente Foi tão usado a exaustão Que as pessoas pegaram ranço E que perdeu muito Do significado, né? Porque Essa palavra influenciador Veio de um lugar De tipo Formador de opinião Que era uma expressão Que sempre foi muito Usada E nunca foi vista De uma forma negativa Como por exemplo Veículos de imprensa Grandes celebridades Etc, etc São pessoas que Antigamente Antes da grande era Da criação de conteúdo Eram as pessoas que Meio que criavam Ondas de comportamento Onde as pessoas Aquilo ali pegou Aquela Aquele jeito Aquela roupa Aquele estilo Aquela forma de falar Aquilo antigamente Ou aquele tipo de pensamento Aquilo antigamente Era moldado Por uma quantidade X de pessoas Uma quantidade pequena De pessoas e marcas, né? E com o boom Dos criadores Nos últimos 10, 15 anos Isso foi dissolvido Em muitas Muitas Infinitas Pessoas E a palavra Acabou perdendo A sua importância Mas no final das contas Criar conteúdo Qualquer pessoa Pode criar Eu tava falando disso Acho que foi no aniversário Do Rodolfo É Que a gente tava conversando lá Você vê, né? As blogueiras se juntam E elas falam sobre o que? Sobre blogueiragens E aí tá Velize lá e tal E a gente falou sobre isso Como criador de conteúdo É qualquer pessoa Qualquer pessoa Que abrir uma câmera Gravar um vídeo Ou até mesmo Não um vídeo, né? Fazer um podcast Só de áudio Ou escrever um texto, etc Qualquer pessoa pode criar conteúdo Absolutamente Qualquer pessoa Pode criar conteúdo A qualquer momento Mas influenciar As pessoas É uma outra Um outro momento, né? É uma outra esfera E hoje Não é que eu queira estar Nesse lugar de Ah, eu quero ser o mais famoso Eu quero ter os maiores números Eu quero ser visto Como inteligente Ou eu quero ser Não, hoje tipo Pra mim Hoje eu não tenho Nenhum desses interesses O meu interesse efetivo É estar nesse lugar De uma pessoa Que independente de números Ela é respeitada Ela é tipo Lembrada, sabe? Ela tem algo A acrescentar e a falar Porque, gente, é isso, né? Números Eles são temporários Como dizia Heidi Klum Em Project Runway Um dia você está dentro No outro você está fora Isso acontece o tempo inteiro As plataformas surgem As coisas mudam Toda hora a gente vê Que tem uma leva De novos influenciadores Aí tem um monte De influenciador antigo Que acaba desaparecendo Isso em todos os nichos Acontece o tempo inteiro Então a gente nunca sabe Mas quando a gente consegue Construir essa autoridade Né? Que no mercado publicitário É usado E é concedido A esse criador Independente dele ser o maior Ele ter os maiores números Mas ele tem Uma conexão com a galera dele Que é uma conexão Das pessoas acreditarem De terem respeito De confiarem Eu acho que esse é o lugar Que eu quero chegar E eu sinto que eu vou chegar Nesse lugar Fazendo o que eu venho fazendo Que é Unir um pouco Esse entretenimento E que muitas vezes Vai sim Falar de um autor Ou que é problemático Ou de uma pessoa Que não tem a melhor escrita E que está tendo Um sucesso comercial gigantesco Enquanto outras não estão Mas ao mesmo tempo Falar sobre arte Literatura arte Que é o que eu gosto Também E a gente falar Sobre dia a dia Sobre vida Sobre coisas que passam Pela minha cabeça E que devem passar Pela de vocês também Ou coisas que vocês pensam E que eu não refleti sobre Porque você vê Muitas dessas coisas Que eu falei aqui Dessa grande viagem Que eu fiz aqui Dessa grande volta ao mundo Que eu fiz Venho de coisas Que eu peguei De pessoas falando pra mim Ou sobre mim Ou em comentários E tal Eu não consigo responder Todo mundo Mas eu leio muito Os comentários de todo mundo E eu reflito muito Sobre o que as pessoas falam Exatamente porque eu sinto que Essa é a intenção O objetivo é esse Eu vir aqui Falar um monte de coisa Vocês vão falar um monte de coisa Daí Aí eu vou refletir Sobre o que vocês vão falar E daqui a pouco Eu vou trazer uma outra reflexão E vocês também E a gente vai fazendo assim E no meio tempo A gente vai botando Uma safadeza Uma putaria Um deboche daqui Uma brincadeira dali Uma fofoca Uma treta Uma polêmica Mas eu sugiro a todos Independente de idade Vocês deveriam seguir As minhas dicas de livros Deveriam Mas eu entendo que Às vezes Não adianta forçar Entendeu? É aquilo que eu falei Você precisa começar De algum lugar Você precisa ler de um livro Que também não vai dar um nó Na sua cabeça Naquela hora Você quer ler um negócio Pra se distrair Você quer ler um negócio Porque você quer ficar preso Numa outra realidade E tá tudo certo Tá tudo bem Eu acho que é isso É sobre isso É sobre as fases Que a gente vive Eu tô dizendo pra vocês Qual é a fase que eu tô vivendo Porque isso impacta No meu conteúdo E que impacta No que vocês assistem E espero eu Que eventualmente Impactem No que vocês leem também E é por isso que eu sinto Que eu não gosto De nichar também Muito Do tipo Ah, eu vou falar Só de livro nacional Eu vou falar Só de livro LGBT Eu vou falar Só de livro De drama familiar A gente já tá num nicho Que é desse tamanho Aí a gente vai ficar Nichando mais ainda Eu não sou essa pessoa Eu gosto de Também dar essa Volta E pegar isso Terminar um Eróticozão Super problemático E falar um monte De abobrinha De cima daquele assunto E daqui a pouco Pegar um livro De uma família Super complexa E eu tô amando Porque eu tô descobrindo Muitas coisas novas Muitos autores novos Eu tô descobrindo Que eu gosto De muitos temas Que eu não achava Que eu gostaria E é isso, gente Venham todos Para essa grande jornada Venham todos Para esse grande movimento Onde nós vamos envelhecer Envelhecer juntas Entendeu? Eu entro nessas noias De envelhecer De tipo assim Ah, eu tô ficando velha Etc E como que vai ser Meu Deus A minha cara No meu cabelo No meu corpo Mas eu pego Eu não penso assim Gente, tá todo mundo Ficando velho Vamos todas Ficar velhas juntas Olha que legal Eu tô muito ansiosa Para na Bienal Quando eu tiver 50, 60 anos E ver todas vocês De cabelo branco Sem cabelo Todas que debocham Da minha calvície Sem cabelo nenhum Nessa cabeça Você entendeu? Indo lá Me cumprimentar Aí vai ter que ter Uma Vai ter que ter Horário, né? Porque a galera Não fica muito tempo Na fila Que a coluna Não aguenta Nem a minha Nem a de vocês Então é isso, gente Vamos envelhecer juntas Sigam as minhas dicas E me deem dicas também E é isso, tá? Aqui não é especialista em nada Eu só falo um monte de abobrinha E espero que vocês gostem Porque eu preciso pagar O apartamento Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau